Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Se você me assiste já faz algum tempo, já tem notado algo de diferente nesse vídeo, né? É a qualidade do som que tá mais focada na minha voz e eu estou mais centralizado. Por quê? Porque eu comprei uma câmera nova e comprei um microfone, então eu poderei gravar a qualquer horário. Tudo bem que terá barulho de fundo, algum barulhinho ou outro, mas não terá tanto destaque assim como nos vídeos anteriores, porque agora eu tenho um microfone aqui, ó. Uuuuh! E agora eu tenho uma câmera que eu consigo me ver, gente, então eu consigo caprichar ainda mais no material que eu tenho disponibilizado aqui no YouTube pra vocês. Gente, primeiramente, antes de contar as outras novidades que estão por vir, fora uma que vocês irão curtir muito, vocês que curtem as minhas dicas por aqui, eu gostaria muito de agradecer, porque o canal cresceu de uma forma, assim, muito grande e eu gostaria de fazer um vídeo especial de 80 mil inscritos, mas quando eu gravei esse vídeo aqui, eu já estava com 88 mil, então eu deixarei pra fazer um especial quando eu completar 90, e se a gente passar nos 90 rápido, eu faço um vídeo especial dos 100 mil inscritos, beleza? Então, em comemoração aí a toda essa tecnologia que foi acrescentada aqui no nosso canal, eu vou gravar, então, alguns dias consecutivos com dicas. Eu quero gravar 12 dias com 12 dicas diferentes que vocês têm pedido bastante aqui no canal. Então, você curtiu essa ideia? Comenta aqui o que você achou e o que você quer ver aqui nesses 12 dias que começam a partir de amanhã. E começará a partir de amanhã, se o nosso vídeo aqui ter um tanto considerável de like, que eu vou entender como um sim. Alex, é pra fazer, beleza? Galera, uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui pra vocês, o que eu vou fazer aqui agora não é uma ostentação, mas é algo, assim, gratificante pra minha vida. Vocês que me acompanham antes de eu ter um canal aqui no YouTube, sabem que eu tenho um estilo de vida muito simples, e eu sou de uma origem muito simples e eu sempre prezei por estar na moda, trabalhar com moda e não deixar que isso subisse a minha cabeça ou que eu colocasse o Alex na frente da moda. E por que, Alex, você tá falando isso? Porque eu sempre tive como objetivo, gente, ser conhecido como Alex que fala de moda masculina, não o Alex que tem um blog tal ou o blogueiro Alex apenas. Gente, eu sou de origem simples e como eu já falei aqui nesse vídeo e também em vídeos anteriores, eu tive muita dificuldade pra me inserir no mundo da moda, por quê? Porque eu não tinha quem pagasse os meus estudos, eu não tinha quem me ajudasse com os custos dos meus estudos, dos meus cursos, das minhas coberturas dentro da São Paulo Fashion Week, porque muitos de vocês acham que quando a gente vai pra uma semana de moda, a gente é patrocinado. Só o fato da gente estar lá já é muito gratificante, já é algo, já é uma oportunidade incrível. Então é muito difícil, te abre uma visibilidade muito grande, mas é muito difícil você conseguir patrocínio pra esses tipos de evento quando você é um blogueiro iniciante. E foi a mesma coisa, a mesma dificuldade aqui no YouTube. Eu não tinha uma câmera boa, eu comecei com uma webcam e vocês me deram valor mesmo assim, porque vocês deram valor àquilo que eu tava falando e vocês viram o meu esforço e o esforço que eu faço aqui pra vocês, gente. Porque de coração mesmo, tudo que eu faço aqui dentro do canal, eu não faço porque eu quero ganhar visualizações, porque eu quero ganhar fama, e sim porque eu quero passar pra frente tudo aquilo que eu aprendi. Eu tô fazendo esse vídeo de coração mesmo, aberto pra vocês. Tudo que eu quero fazer aqui no YouTube não é mudar os pensamentos, é corrigir algumas coisas que vocês têm como preconceito e fazer vocês trabalharem a autoestima de vocês através da moda, através do estilo, ou através até de um penteado, quem sabe. Porque são pontos pequenos que fazem toda a diferença. Eu sei disso porque eu leio e respondo sempre os comentários, tudo que vocês me enviam, sabe, através daqui do YouTube e das minhas outras redes sociais, vocês falam que vocês mudaram a autoestima de vocês, que muitos de vocês não cuidavam do cabelo porque vocês tinham muitas dúvidas e achavam que isso era algo muito extraordinário e muito difícil de fazer sozinho. E vocês têm visto aqui no canal que é algo simples. E é isso que eu quero mostrar pra vocês. É bater um papo de amigo pra amigo e muitos, já dando um desabafo aqui também, são pessoas que vêm e querem apenas o essencial e sair vazado. Às vezes nem assinante. Ficam reclamando que eu falo demais nos meus tutoriais. Gente, eu tô aqui pra conversar com vocês. Eu não tô aqui pra fazer o bonito, pra fazer um penteado bonito e vocês me amarem fazendo algo aspiracional. Eu quero inspirar vocês sendo eu mesmo. E o Alex fala rápido, às vezes erra o português, às vezes, tipo, às vezes faz muitas coisas erradas e vocês estão ligados disso, sabe? Porque eu deixo sempre transparente aquilo que eu faço por aqui. E sem muita enrolação, mesmo errando, mesmo com a qualidade baixa, mesmo não tendo muitos recursos pra fazer um vídeo perfeito antes desses, porque eu vou procurar ainda melhorar e muito aqui o canal. Vocês aceitaram, vocês começaram, gente, meu canal é amador, porque muitos de vocês acham que eu tenho um editor, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Gente, eu não tenho editor. Tudo que eu faço aqui no canal no YouTube, desde roteiro, desde edição e gravação, é tudo eu sozinho, entendeu? E mesmo assim, vocês abraçaram a ideia, abraçaram esse projeto. Eu sei que muitos de vocês vieram do meu site, que é o modasemcensura.com, se você está me assistindo pela primeira vez, vale a pena passar por lá. Vocês abraçaram e vocês me deram forças pra que eu viesse a melhorar e ter coragem pra trazer essa melhora considerável pro canal. E o canal acabou ganhando uma visibilidade muito, muito, muito grande através das visualizações e também das interações de vocês e acabou chamando a atenção de uma rede de TV internacional que tem agora no Brasil, que é focada totalmente em moda. É um canal fechado que se chama Fashion TV. Se você me acompanha nas minhas redes sociais pessoais, eu vou deixar meu Facebook aqui, pode me seguir lá, porque eu sou uma pessoa que quero ser amigo de vocês, tá? Ressaltando, é facebook.com.br se passar de 5 mil amigos não der pra adicionar, me segue lá, porque mesmo assim eu gosto de interagir com vocês. Todos os comentários são respondidos e eu faço questão de sempre curtir e mostrar pra vocês que eu estou interativo com a interação de vocês. Voltando ao assunto, porque eu também tenho uma mania de desfocar do assunto e partir já pra outro, e esses meus vídeos, por mais simples que foram, eles viram que o meu projeto era legal, que eu realmente tava entendido daquilo que eu tava falando. Como eu disse e falei pra vocês no meu Snap, que é Alex Cursino, eu tô aqui não pra ler no Google algo e trazer algo aqui pra vocês decoradinho, não, eu quero trazer a minha ideia, aquilo que eu aprendi de um jeito natural, tanto que vocês podem ver que os meus vídeos nem tem edição, e não é edição que eu falo corte, sabe? Então, como eu tava falando pra vocês, essa TV acabou me mandando uma proposta que eu tivesse, pra que eu tivesse um programa dentro da grade da programação dela, da Fashion TV. E eu fiquei vários meses conversando com eles, e acabei fechando um contrato, contrato que foi pra lá, que eu assinei, e tá aqui, ó, fechadinho. E eu vou abrir agora com vocês. Gente, eu tô um pouco emocionado porque, tipo assim, eu trabalho com moda desde 2008 e foram poucas as vezes que eu tive um apoio de pessoas que estão perto de mim, das que estão longe. Muitas pessoas devem estar pensando esse moleque é louco de ligar uma câmera. Mas, gente, não tem coisa mais gratificante do que você ser reconhecido por aquilo que você sempre buscou. Eu não sei qual idade que você tem, se você é adolescente, se você sonha com moda, se você sonha com engenharia, qual for o seu sonho. Vale a pena sonhar, gente. Vale a pena correr atrás por mais que as pessoas mais próximas de você que deveriam estar te apoiando estão te dizendo não. Vale a pena sonhar. E eu sonhei e esse reconhecimento chegou. Esse reconhecimento também não chegou apenas com isso. Eu tô emocionado de tudo aquilo que tá acontecendo, sabe? O Google me chamar pra conhecer o escritório porque vocês têm dado um retorno aqui e também no site. Pelas marcas estarem me levando pra eventos em outras cidades junto com artistas e atores globais. Vocês podem acompanhar isso através do meu site. E, meu, esse retorno é muito gratificante. Por quê? Porque, gente, eu nunca tive, como eu tava falando pra vocês, eu nunca tive o apoio de ninguém. Eu nunca tive aquela ajuda, amiga. Sabe aquela ajuda, amiga? Tá dando um barulhinho de tudo, mas tranquilo. Eu nunca tive aquela ajuda, amiga, ou alguém que já estivesse dentro da moda pra me orientar. Então, eu aprendi da pior forma, mas é a melhor forma, porque eu sei e dou valor a tudo isso que tá acontecendo na minha vida hoje. Então, vamos abrir esse daqui, chega de falar e vamos dar graças a Deus, viu? Porque, gente, eu coloco Deus acima e à frente de todos os meus projetos. Não sou religioso, mas quando a gente coloca Deus à frente de tudo, eu não sei qual que é a sua religião ou seu credo, mas, meu, vale muito a pena confiar e ter confiança em Deus e acreditar em si, viu? Porque se você tem potencial, vai acontecer. Meu, tá tudo assinadinho. Eu sou o novo apresentador da Fashion TV Brasil e vocês poderão acompanhar toda essa minha cobertura dentro da São Paulo Fashion Week, que eu irei pelo meu site, gente. Eu tô credenciado pelo meu site e terei uma equipe lá dentro. Isso será muito gratificante. Terei estilistas me vestindo, será tudo maravilhoso e não foi apenas por esse contrato que eu tô emocionado, mas porque tá acontecendo tudo de bom e Deus não demora. Deus capricha, gente. Então, tá aqui, ó, meu contrato todo assinadinho pelo gestor, por tudo. Deus, obrigado! Meu, eu tô muito, 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 muito feliz. Nossa, porque até é fusivo aqui agora. E é isso, gente. Agradecer a Deus, agradecer a vocês e falar que teremos os nossos vídeos aí se vocês derem like e, meu, continua me acompanhando nas redes sociais, que é arroba alexcursino e arroba moda sem censura para Twitter e Instagram. E nós temos o nosso Facebook, que é facebook.com barra moda sem censura. Eu queria abrir seu contrato, como eu não fiz nada com o roteiro aqui pra não ficar fazendo bonitinho, também não quero ficar enrolando num assunto só pra não ficar fazendo papel de coitado aqui, porque de coitado eu não tenho nada, beleza? Então, acompanhem aí os próximos dias, os próximos vídeos, deixe o seu like, tô ressaltando isso mais uma vez, que é importante pra nossa definição desses 12 dias ou não e continue acompanhando o site modasemcensura.com Nessa qualidade aqui, nova, eu vou encerrando, fiquem com Deus, até mais! Agora eu tenho controle, ó, 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 não preciso mais levantar, ó, adeus!